Imagine terem um pedal só 13 tipos de reverb em alta resolução, sendo a metade do valor dos seus concorrentes gringos. Hoje eu vou falar do VTR Kailani. VTR Kailani Bom, a VTR é uma marca nacional de pedais e o VTR Kailani se junta a outros 3 pedais incríveis, Narciso Delay, Helios Overdrive e o Lock Modulation. Então são 4 pedais incríveis. Pouco tempo que eu já toquei aqui no Kailani fazendo os testes aqui para vocês, eu já senti que é um pedal que inspira muito a tocar, que é o que interessa. Bom, para a gente começar a falar do Kailani, antes de vocês ouvirem os sons, é válido falar que o Kailani é um pedal super compacto. Comparando, eu sei que pelo vídeo às vezes não dá para ter uma noção, mas é um pouco mais largo que um pedal padrão Bose, então facilmente ele vai entrar no seu pedal board. Eu que gosto muito de economizar espaço, ter um set sempre compacto, isso me chamou muito a atenção. Ele tem 13 tipos de reverb sensacionais, sendo eles Spring, Hall, Room, Plate, Catedral, Lofi, Shimmer, Dive, Ephemeral, Expand, Divided, Infinite e o meu favorito, o Mode Modulation. Bom, esse pedal tem input e output estéreo, além de Mid-In, Mid-Out, e uma fonte padrão 9 volts, que é muito fácil, provavelmente você que já usa pedais, tem um set com pedais, vai ser muito fácil você conectar, alimentar esse pedal aqui. Ele também possui uma entrada USB-C, que é para as futuras atualizações, e também para você importar e exportar presets. O que me chamou muita atenção nesse pedal, além do preço, além de ser compacto, é o fato dele ter presets, então eu posso salvar todas as minhas definições, e aqui eu consigo tanto ligar e desligar o meu reverb, um touch super agradável aqui, e eu também consigo passar pelos meus presets subindo e descendo. Bom, além dos dois foots, a gente tem aqui a tela, onde vai mostrar as configurações, isso é muito legal, e mais cinco knob, sendo que esse aqui eu consigo apertar e acessar todas as funções do Kailani. Bom, como eu já falei, o Kailani tem in-out mid, né, vocês estão vendo aí no vídeo, e você consegue acessar até 99 presets do Kailani via mid. Bom, eu confesso que eu já estava muito curioso para testar os pedais da VTR, visto que grandes amigos aí, guitarristas do YouTube, aí já fizeram review, e eu sempre achei a qualidade dos sons excelente. Então hoje vocês vão ouvir e entender, na minha perspectiva, o que é o Kailani VTR Reverb. O Kailani VTR Reverb. Bom, galera, vou tentar mais tocar do que falar, então vocês vão acompanhando comigo aí, agora a gente vai para o segundo som, eu fiz um segundo preset com o Room, então, bom, vamos dar uma ouvida aí. Música 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 Bom, fazendo uma análise aí do Kailani, né, sendo que eu já estou aqui alguns dias já tocando, gravando, fazendo testes aqui no estúdio, e eu acho que o estúdio é um ambiente ótimo, né, para isso, né, é o nosso laboratório, é onde a gente consegue ver até onde o equipamento pode levar o nosso som. Bom, a primeira impressão, bom, a primeira impressão que eu tive, né, até eu fiz um vídeo muito espontâneo, né, a hora que eu liguei o Kailani e comecei a tocar. Música 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 Amém. É que eu acredito muito nesse lance que o equipamento está aí para nos servir, né? E também para não ser um guia de inspiração aí para a gente criar música, gravar e tocar, né? E foi exatamente esse sentimento que o Kailani me trouxe, né? Eu lembro que eu fiquei fuçando, fui logo no Modulation, que é o reverb que eu uso bastante. E facilmente ali, até sem olhar o manual, eu já consegui acessar aquele som que estava na minha cabeça de reverb. E eu cheguei exatamente naquele som que eu queria. E aí dá até para ver nesse vídeo aí que eu postei e compartilhei nos stories no Instagram, lá alguns dias atrás. Vamos ouvir mais som aí desse reverb maravilhoso. Bom, seguindo aí, galera, a gente vai para o nosso terceiro som. E eu pirei no Divided, né? Que tem aquele tremulozinho, né? Para quem curte muito aquela onda do Aerial Pose, hein? Esse reverb aqui você vai curtir demais. E eu pirei no Divided, né? Bom, então vamos lá para o meu favorito, que é o Mod, né? O Modulation. Foi o primeiro que, quando eu liguei ali, o Kailani, eu falei, não, preciso ouvir o Modulation para sacar qual é. E realmente é muito legal, galera. Vamos sacar o som. E realmente é muito legal. E realmente é muito legal. Bom, agora a gente vai para o Kailani. O quinto som, que é o Catedral, muito legal também, bem na onda, assim, do Modulation, né? Mas ele tem uma cauda aí diferente. Vamos sacar o som dele aí, galera. E aí Se inscreva no canal 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 E aí Bom, vamos dar uma sacada no som do Xpand agora E aí E aí E aí E aí Bom, saca só agora Bom, saca só agora esse reverb lo-fi E aí 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 Seguindo com sons aqui E aí E aí E aí Bom, e aí É E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Bom, vamos falar rapidinho das funções. A ideia desse vídeo não é ser um vídeo manual, né? A gente já tem outros vídeos aí, principalmente no canal da VTR. Se eu clico uma vez, eu tenho o Preset Up, né? E se eu clico duas vezes, Preset Down. Então, cara, isso é muito bom porque... Pra quem não quer usar um controlador MIDI, né? Quer economizar espaço e usar só o Kailani, dá pra resolver o rolê só com ele. E na nossa tela a gente consegue ver, né? A configuração de cada um, né? Onde que cada um tá posicionado aí. Então é muito visual, isso é legal. Bom, clicando uma vez, eu acesso aqui meu High Cut, Low Cut, né? Atenuador. Então, esse Knob aqui, ele além de rodar, ele é de apertar. Então, né? A gente consegue ter esse acesso. Quando eu aperto e seguro, eu tenho minha configuração global. Então, aí eu consigo alternar, né? Meu Bypass, né? Acessar minha configuração MIDI, né? E uma série de outras funções aqui, né? Bom, vocês viram aí que como eu movi os Knobbs aqui, mudou a cor, né? Do meu Foot direito. Então, isso indica que o meu Preset foi modificado. Bom, mais uma função aqui muito legal é que quando eu seguro e rodo esse Knob, ó. Acesso é o meu Pre-Delay, saca aí. Bom, e uma função muito legal, principalmente quando você tá aqui nessa onda aqui, ó lá, do Modulation, né? Se eu segurar esse meu Foot aqui, eu consigo ter o máximo do meu Decay. Então, dá pra fazer uma pira muito legal. Bom, e pra qual público eu recomendo o Kylane Reverb? Bom, vocês sabem, a galera que já me acompanha aí com os meus sons pra HX Stomp, Fractal, Quad Cortex, Tonex, que o Reverb serve pra dar aquela lapidada tanto no som clean, no crunch e nos drives, né? Eu confesso até que eu considero o Reverb hoje, pra mim, mais importante do que os delays. Então, eu acho que o primeiro público que o Kylane vai ser muito útil é pra aquele cara que quer ter um set enxuto e, de repente, ele tem uma banda de blues ou toca instrumental ou toca jazz. Ele usa um set compacto com, de repente, um Tube Screamer, mais alguma modulação. E ele quer lapidar esse som aí com reverb e com qualidade, né? Com tamanho compacto, como eu já falei no vídeo. Então, pra quem quer ter uma gama extensa de sons, um set super compacto aí pra tocar blues, tocar country ou tocar instrumental, jazz, eu acho que ele é uma boa pedida pra isso. Bom, o segundo público que eu vejo usando o Kylane Reverb é aquela galera que já curte ter um setup também mais rebuscado, um pouco maior, que já passou ali pelas famílias de delays e reverbs de diversas marcas e, de repente, quer experimentar um tipo de reverb diferente, né? A gente sabe que o mercado tá com muitos pedais de delay e reverb, né? Então, pra você que quer achar um outro caminho de som de reverb, você toca worship, toca pop, de repente, você já tá com set muito grande, de repente, você acha que não vai caber mais pedal nenhum. Eu acho que pelo fato de ser compacto, ter o MIDI, né? Que você pode ter um controle aí de ter acesso a todos os sons. Eu acho que o Kylane também pode ser uma ótima pedida pra você. Bom, o terceiro público é a galera que trabalha em gravações, né? Como eu, que tá sempre no estúdio gravando, precisa ter algo muito prático. Eu achei o Kylane muito fácil de mexer e eu achei que os tipos de reverb, eles são bem funcionais na hora que a gente tá gravando, né? A gente tem, por exemplo, o Divided, que ele tem aquele tremulozinho com reverb, né? Pra quem curte aerial posing, né? Naquela onda. Então, eu acho muito funcional pra criar as camadas no estúdio, né? Pra gravar. Então, e eu acho muito diferente quando eu tenho um pedal bom de reverb gravando e de quando eu inserto os plugins. Eu gosto muito de usar os plugins de reverb, eu uso o Valhau, mas eu não sinto que ele me dá aquela sensação boa igual tocar com um bom pedal de reverb. Então, eu no estúdio prefiro muito mais ter um super pedal com uma resolução excelente pra gravar do que às vezes ficar insertando plugin. É claro que os plugins a gente consegue alterar, né? Caso o produtor ou artista queira que você mande com menos ou mais reverb. Mas o touch, a sensação de tocar com um pedal bom de reverb é demais. Bom, pra finalizar, eu queria agradecer a VTR, né? Parabenizar pelo pedal de alto nível, né? Eu não estaria aqui falando nem usando do meu tempo pra falar de alguma coisa que eu não gostasse. É importante falar que esse é um vídeo em parceria com a VTR. E pra deixar sempre com muita transparência pra vocês que estão aí do outro lado comentando, perguntando, que as minhas opiniões sobre equipamento são sempre o mais transparente possível. Eu não fico perdendo muito tempo com equipamentos que eu acho que não vai chegar no som. Então, por isso que tem muito equipamento no mercado que já passou por aqui, mas não chegou pro review. E o Kailani só tá aqui hoje, né? No canal, com esse espaço aqui e compartilhando com vocês, porque é um pedal que realmente responde e correspondeu às minhas expectativas. Bom, eu sou o Diego Barosa e esse foi o Kailani Reverb da VTR.